Oi, oi, gente! Eu sou a Pietra Amaral e bem-vindos para mais um vídeo no canal. Hoje eu tô com essa galera aqui, com a Sarinha, com o Henrique, com o Júlio, com o Iguinho, com o Turing, com a Maria. Eu ia falar o Iguinho de novo. Mas, enfim, hoje a gente tá aqui pra um vídeo diferenciado, porque tá em alta aí o BBB e a gente vai fazer... Que jogo! E a gente vai fazer a prova do líder, que vai ser nada mais e nada menos que o quê? Dança das cadeiras! Dança das cadeiras do extremo, né? Porque tá tudo molhado, poço! Então a gente vai voltar pra uma festinha de salão e a gente vai fazer dança das cadeiras. Mas é isso, e aí quem ganhar vai ser o líder da semana e vai indicar duas pessoas pro paredão. Então vocês já pensam aí em quem vocês iriam indicar pro paredão. Eu já sei, eu já tenho em mente. Tretas, tretas, tretas. Mas, enfim, vamos pro vídeo, já deixa o like, se inscreve muito no canal e é tipo assim... Uau! Tretas, tretas, tretas. E hoje, o público do Big Brother Brasil elimina você. E vale tudo? Vale empurrar? Vale puxar cadeira? Não, não. Não, não vale, né? Porque já tá tudo molhado. Alvinho vai cair aqui. Sério que fez. Eu não estou fazendo o que você tá falando. Tô com medo, poço. Ah, entendi. Ai, eu tô com medo. É por outro lado. Não, de ela pra ver. Vamos, de ela. Vai! Provavelmente, você só vai entender onde errou quando já estiver aqui fora. 4, 2, 1, já fica ali na porta, já chega o meu Mac. Vai, vamos, vamos. Meu Deus, tá muito molhado. Pá, cheio de bicicleta. João, vai dando a mão. Pode. Vai, Timo. Eu sentei, eu sentei. Eu tô com a cadeira livre ali. Ué. A gente amou você real, oficial. E Bia. E eu sou sua fã. Vai lá muito tempo da sala levantar e ir pra outra. Tá tocando, hein? Vai, vai, vai. Não, acho que a vida tem que ser humanada. Tem uma aqui, tem uma aqui. Tô assistindo ao vivo, treco. Melhor do que Pay Per View. Eu sou a dona do canal. Não posso sair. Jô, mano, você vai ser de fato. Não, foi a Maria. A Maria, eu tô me pulando. Foi a Maria. Eu sou a dona do canal. É a Maria. O Brasil, veja. É isso que eu queria ver. O Brasil, veja você no salto. Vê, vê, Brasil. É isso que eu quero. Jô, pra quem vai essa descida dos três? Mano, pra mim. O João vai assim. É, o João vai assim, ó. Então, ó, eu vou fazer uma estratégia. Eu vou torcer pra Maria, porque eu acho que ela não vai me mandar pro paredão. Tá, você, Sarah. O que você acha? Nossa, eu fico ao giz. E você, Turi? Nossa, a Maria tá em vantagem. Vamos lá, vai. Solta a música. Maria, não faz, por favor. Por favor, eu não. Maria. Agora ferrou, Camila. Ó, agora a gente tem que botar ela no paredão. Tem que botar muito. Você é um falso do c****, é isso que você é. Eu não, eu não, eu não posso com o paredão, eu tenho imunidade. Vai. Estou tirando, Camila. Vai, eu, Cristiano. Deixa eu comprar. Dança uma música, dança uma música. Vai, Dorote, é mal. Olha, Cristiano. Olha, eu, Cristiano. Todo mundo sabe de me dar a última, vale aqui. Ah, eu tava conversando com você, hein. Olha aí, Henrique. Mais uma dúvida. Não, mas não, Cristiano. A gente vai saber que ele ia ganhar porque ele consegue, de qualquer jeito, roubar e não sei. Ah, é verdade. Até eu sei que ia ganhar tudo. Gente, a gente vai fazer o seguinte. Vamos ter um voto, é isso? Oi, o dono do canal tá errando o negócio. Que bom, ó. A gente vai indicar uma pessoa que vai ser o voto popular. E o João, o nosso ganhador que roubou. A última, todo mundo sabe que vale é, pô. Isso que ele falou que não vale, hein. Interno, entendeu? Ele vai indicar outra pessoa pro paredão. Então, primeiro, a gente vai fazer o voto de todo mundo. Os perdedores. Não, vai ser na lata aqui, entendeu? E não vai começar por mim, vai começar pela Maria. Vem, Maria. Você tem que falar. Você vem falar quem você vota e por quê? Eu volto no Igor, por conta que eu tô brava com ele. Eita, bebê. Eu volto no Igor porque eu acho ele um inconveniente. E ela também tá brava com ele. Eu também tô brava com ele. Isso é uma panelinha. Meu Deus. Vai, Turi. Eu não vou falar. Eu acho que nem que nem eu voto. Eu amo todos aqui. Ah, fazedor de média, Turi. É, exatamente. Eu espero que todos me amem. Vai, story in love. Turi, eu não tenho medo de se comprometer. É, e tu. Vai, Turi. Não ia ser dedo. Se você não mudar agora, você não muda mais. E aí, daí pra frente, é só pra trás. Pô, mano. Acho que vai ser... Peraí, meu Deus. Não, não sei de como é que ser rápido. Não, é, vai. Vai, eu vou. É, dá por por cima e vai. Eu não esparei não. Porque eles têm dois votos. Ainda tem mais três pessoas pra votar. Não, eu gosto de... O amiguinho. Vai, Turi. Eu vou votar nele. Vai. Agora a Pietra desembata ou... Não, ela vai empatar, ela vai empatar. Tá três, ela com dois pra mim. E o João decide. Não, se ela votar na Sara, você desembata. Isso. Mas essa ela... Ó, já vou sacar essa da Pietra. Quê? Eu vou votar, tá aqui. Eu já sei o que eu vou votar, mas... Para, gente. Ó, é uma questão de estratégia. Não, não é uma questão de estratégia. É sim, é sim. É sim, é sim. Sabe por que que eu tô pensando? Porque, tipo assim, se eu votar na pessoa que eu iria votar... Não posso falar isso. Vai empatar. Nossa senhora. A Saria, hein? Eu e a Saria votam em você também. Então, vota pra Saria. Eu sabia disso, eu percebi. Por isso que eu ia votar na Sara. O voto é na Sara, então. Ligadeira, né? Mas, então. Impactou, então. Então, mas aí não tem, né? O João. O João. O meu voto é na Sara, mas eu gosto muito dela. Ela sabe disso, mas é estratégia, entendeu? Agora que eu vou vai. Amo. Oi, João. Difícil. Quem que eu vou colocar no paredão, né? Antes do desempate. Vai ser o Ture. Ah! Eu não sei. O Ture agiu muito de uma fé pro Igor agora. Eu também acho dele. Fala, eu gosto muito dele, eu amo dele, mas vou votar nele. Eu tô brava com ele, eu acho que ela tem nele. Eu achei que vai ter uma fé. Teve desavenços. Quem vai pro paredão com o Ture vai ser a Sara. Espero muito de vocês. Gente, você entendia o clima? Vão ser essas duas pessoas, Ture e Sara. Vocês comentem aí quem vocês querem que seja. Eu nem queria que a Sara fosse pro paredão, mas eu achei que começaram a ficar muito livre assim, sem motivo, tadinho. Sem motivo? Sem motivo? Sem motivo. Mentira, eu sou... Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que a gente tinha que fazer um reality show da mansão deve com câmeras, de verdade. Tem um babado, às vezes? Vixe. Nossa, veta! Gente, tá todo mundo levando isso pro pessoal, mas enfim. São essas duas pessoas que foram pro paredão, a Sara e o Ture. Então vocês comentam aí quem vocês querem que seja eliminado, tá bom? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Eu acho que a gente vai falar um discurso de 30 segundos de cada um. Tá bom. Tá bom, vai. Vai, pra finalizar o vídeo. Tá formado o primeiro paredão. Por que eles querem ficar na casa? Ai, por que eu quero ficar? Tá bom, gente, eu quero ficar na casa. Por que? Por que eu quero ficar na casa? Eu quero ficar na casa simplesmente pelo fato de que... Meu pai, minha mãe não gosta de mim, hein? Eu gosto de todo mundo, eu acho que todo mundo gosta de mim também. E isso me traz um ambiente muito legal e por isso que eu queria ficar aqui. Vai, Sarinha, sua vez. 30 segundos, tá. Gente, eu não sei fazer discurso, mas enfim, eu queria muito continuar aqui na casa. Estar aqui na Deve. É uma coisa que não faz muito bem, sabe? Tipo, lá fora, mano, acontecem muitas coisas na minha vida, então eu queria continuar aqui. Enfim, eu ataco um pouquinho o Igor às vezes porque ele é meio chato, mas eu gosto dele, afinal, de tudo. E eu gosto de todo mundo. E é isso, eu queria muito continuar. E é isso, eu quero ficar na casa.